Música Quem crê em mim possui a vida eterna, disse Jesus. Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Pela fé começamos a viver, desde agora, a vida eterna. A Eucaristia é o pão dos anjos, alimento divino que fortalece a nossa fé. A Eucaristia é o nosso maior tesouro. Receber a Eucaristia ou se ajoelhar e rezar com calma diante dela é como dizer para Jesus, fica conosco Senhor, fica comigo Senhor. Então ele entra em nossa casa, em nossa vida e em nossos relacionamentos para preencher todo o nosso ser com a sua presença. A Eucaristia A Eucaristia Tchau.